Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, o que acontece ao seu redor será mais imprevisível do que o normal, estude cuidadosamente o que está sendo proposto a você, você está em ótima forma, as coisas ficarão ainda melhores se você tentar equilibrar seus cardápios a longo prazo, você terá de estabelecer um prazo para o avanço bem sucedido de seus projetos, pense a longo prazo, você está sentindo os efeitos do seu recente esforço físico, vá com calma e relaxe, você alterna da melhor forma possível entre seu apego ao passado e sua sede de vida, você precisa olhar para o futuro, você está de volta a sua melhor forma e seus pés estão coçando, o exercício seria ideal para fortalecer seu corpo, humor, A comunicação com seus colegas será cansativa, você só será você mesmo com as pessoas com quem tem mais intimidade, você estará em paz consigo mesmo, não vale a pena fazer esforços que você considera desnecessários, sua retidão moral será posta à prova, atenha-se a seus princípios e não leve nada ao pé da letra, amor, A felicidade e a realização estão presentes, siga em frente sem medo com seus ideais, este é o momento de declarar sem vergonha a paixão que o anima, você terá uma boa maneira de expressar seus sentimentos e emoções com afeto, É o momento de declarar seu amor e falar livremente sobre seus planos, se passar muito tempo sonhando acordado, poderá perder a oportunidade de realizar seus sonhos, mantém os olhos abertos e segura as mãos do destino, dinheiro, Hoje é um dia ideal para iniciar um projeto financeiro de longo prazo ou para resolver uma situação, você não terá tempo para ficar entediado, você terá de resolver um problema de uma vez por todas, Um conflito com uma autoridade fará florar seus instintos diplomáticos, vá devagar no início, trabalho, sua teimosia o ajudará a se destacar, dedique-se a coisas sérias, isso será fácil para você, esse dia fará com que você reveja suas responsabilidades e sua posição hierárquica, vale a pena pensar sobre isso, tudo será agradável e tranquilo, Você não vai querer se antecipar por medo de estragar tudo, certifique-se de manter o controle das coisas, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.